Neste último dia 1º de dezembro, o governo do estado de Rondônia, Marcos Rocha, esteve aqui no município de Cacoal, no aeroporto capital do Café, onde fez a solenidade de inauguração da reforma e também da ampliação, onde foi também feita as instalações do equipamento exigido para que os voos sejam feitos de forma tranquila na decolagem e no pouso. É uma obra que vai trazer mais segurança para os voos, mais segurança para os passageiros e vai trazer mais conforto para o usuário. Os passageiros que vêm para cá, para Cacoal, e vão sair daqui, vão ter um terminal de passageiros com uma estrutura muito melhor, mais bonita e confortável para receber. Então é importante a gente saber que foram investidos quase 12 milhões de reais aqui neste aeroporto, de 2019 até aqui, com a parceria com o governo federal, a Secretaria de Aviação Civil Nacional e o governador Marcos Rocha e o diretor Elias Rezende trabalhando com toda a força para desenvolver o estado e ajudar o pessoal de Cacoal e de toda a região. Nós estamos ainda com um pouco mais de 2 milhões de reais que são investidos agora na mobília e equipamentos que já estão sendo adquiridos aqui para este aeroporto. Tudo aquilo que foi exigido, tanto pela empresa aérea que operava e voltará a operar neste aeroporto, quanto pela Agência Nacional de Viação, todas as exigências técnicas nós cumprimos. A gente recebe com muita alegria essa obra, a população de Cacoal. Era uma obra muito esperada, praticamente dois anos de obra, num período de pandemia e havia uma grande dúvida sobre a conclusão dessa obra. Hoje a gente recebendo ela, você percebe uma obra de muita qualidade e que traz de volta para Cacoal, Cacoal na rota dos voos nacionais. Muito em breve eu tenho certeza que vão começar a operar aqui. O governo do estado já cumpriu com todas as exigências que precisa para voltar a operar voos e Cacoal merece uma obra desse porte. Então isso é importante que o governo fez isso aqui para nós, porque um aeroporto para o município ele traz, como foi comentado aqui hoje, ele traz economia, ele traz turismo, ele traz educação, ele traz muitas coisas. Por exemplo, existe as faculdades, precisa de professores, entendeu? E quando tem um aeroporto no município, fica mais fácil para aqueles professores deslocarem da sua cidade a 3 mil quilômetros, chegarem e não faltarem nos seus compromissos. Isso é importante, tem uma grande importância para o município no aeroporto, da mais da qualidade desse nosso, hoje em que está todo documentado. Eu fui em Minas Gerais, gente, eu desci na cidade de 400 mil habitantes, cidade enorme, o estado de Minas é trilionário e não tem um aeroporto no interior de uma magnitude dessa que tem esse aeroporto, que é de Cacoal. É fora da casinha, com a qualidade do aeroporto que nós temos hoje no interior de Rondônia. Foi como o governador falou, hoje está melhor o nosso aeroporto aqui em Cacoal do que o da capital. Hoje nós inauguramos, então, o novo aeroporto, a ampliação e bem feitorias feitas aqui no aeroporto de Cacoal. Um aeroporto que está muito bonito, não deve a nada, nenhum outro aeroporto do país. Então a gente fica feliz, em breve voos chegando aqui, voos de grandes aeronaves, empresas grandes chegando aqui em Cacoal e todas as necessidades, tudo aquilo que foi cobrado para poder seguir a regulamentação, nós conseguimos atender. Recursos do governo do estado, recursos do próprio governo federal, a Secretaria de Aviação. Então a gente fica muito feliz aqui porque a população está bastante contente. A gente viu isso aqui durante o evento e essa alegria também chega a mim também porque é o desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento maior ainda da cidade de Cacoal, porque turismo chega por aqui, negócios chegam por aqui e agora um aeroporto novinho, bonito, com tudo que precisa aqui em Cacoal.